Uma dupla começa a pintar aí, terrível, Ronaldinho e Álvaro, os dois falam com exclusividade amanhã no esporte espetacular. França vai pra cobrança, ele bate forte, pé direito! Gol! É do Botafogo! França, aos 19 minutos deste primeiro tempo, eu dizia ele bate forte, olha o olhar assustado do Veloso, partiu a bomba de França, Veloso saiu com atraso, esticou direito o braço esquerdo, a bola passou e o França saiu pro abraço. Tocou pro Túlio, 36 minutos, 1 a 0 fogão, aí Túlio arriscou, bateu pro gol! Gol! É um bolaço do Botafogo! Ale, Glória! Túlio, o artilheiro reaparecendo. No momento do gol, é aquela coisa, ele fica ali, não quer nada, com cara de sono, de repente faz uma jogada, sai uma bomba, botou lá no ângulo. Aí você vai ter o detalhe, o Túlio batendo firme, certinho na bola. A expectativa do Túlio, e aí a vibração do Túlio, até a vibração... Com a 17, no lugar do Lúcio. Aí o Almir, foi empurrado, Luiz mandou seguir. Lá vem Júnior, cruzamento! Gol! É do Palmeiras! Lá vem o Verdão! Paulo Nunes, de cabeça, o Palmeiras tentou tanto cruzamento para a área com o Zé, não deu certo. Nunca a bola veio baixa no lançamento do Júnior, o Paulo Nunes meteu a cabeça na bola ali, é muito esperto. Levou no contrapé o Vagner, o Palmeiras faz o primeiro gol. Aí o Túlio, lindo o lance em cima do Kleber, olha o Botafogo chegando, olha o Túlio se livrou. Abre o espaço, ele aí sim, ele se joga, é pênalti! Esse é malandro, Túlio! Foi lá, jogou, cavou, esperou e se jogou. Vamos ver, vamos acompanhar. Ele sai do Kleber, junta a linha de fundo, aí vem, aí o Veloso, pegou na bola ou pegou na perna do Túlio Wright? Pegou na bola, ele poderia ter tentado a bola, mas ele pegou a perna, olha lá, ele levou a bola. Aí não pegou nada, agora, agora, agora. Também agora não, olha lá, ele aí toca com a mão direita, a perna direita do Túlio, pênalti claríssimo e aí o Túlio, usando que ele poderia... 2x1, Botafogo, gol importante para o Botafogo no campeonato, partiu, Bebeto, bateu, gol! É a do Botafogo! Bebeto, com toda a sua experiência, mostrando personalidade, aos 38 e 30, ele vinha de dois pênaltis perdidos. Mostrando personalidade e experiência, jogador de três Copas do Mundo, de um título mundial, aliás, dois títulos mundiais. Um de Júnior e outro na Copa de 94, o Bebetinho foi lá, a vibração do Wagner, agradecendo a Deus, ele que é evangélico. O Bebeto foi lá, deu um tapa na bola com categoria, a vibração do Spinoza agora. Vai saindo do sufoco, Botafogo 3 para o Botafogo, 1 para o Palmeiras. Uma vitória importante quando a gente dizia...